Fala pessoal, tudo bem com vocês? HCR aqui. E no vídeo de hoje vamos ver como otimizar o nosso CPU, que é o nosso processador, para assim ter muito mais desempenho em qualquer jogo, seja jogo online, jogos mais competitivos, jogos mais casuais, qualquer jogo realmente que você sinta que a sua máquina poderia ter mais desempenho, vamos fazer umas configurações avançadas para assim ter muito mais desempenho, muito mais FPS em qualquer jogo, tudo bem? E se você chegou agora aqui no canal, se inscreve que ajuda muito porque eu estou trazendo conteúdo para vocês. Vamos lá para o vídeo. Fala pessoal, então, seguinte, muita gente acha, tem a falsa informação, a falsa ideia de que se você der aqui o executar, msconfig, certo? Deu ok, vem aqui na parte de inicialização dos sistemas, opções avançadas e limitar aqui o seu CPU, a quantidade de CPU, de cores que você tem no seu CPU, vai aumentar o desempenho do seu CPU, mas de forma alguma. Inclusive, se você deixar aqui desmarcado, é a mesma coisa que você deixar no máximo. Então, digamos assim, não que você vai ganhar desempenho ou perder desempenho por deixar marcado aqui e selecionar o máximo de threads que você tem no seu CPU. Beleza, aqui você pode fazer isso aqui se quiser, mas não quer dizer que você vai ter mais desempenho, apenas você vai estar setando o máximo. Então, se você desmarcar aqui, vai ser a mesma coisa de deixar no máximo, tudo bem? Isso é a informação assim que eu passo para vocês porque tem gente que diz que isso aqui pode aumentar o seu desempenho, mas não aumenta, tá? Pode dar ok aqui, pode até cancelar, não teve mudança alguma. O que é que vamos ver aqui para realmente melhorar o desempenho? Eu já trouxe aqui para um canal falando sobre a parte de energia. Então, assim, quanto mais energia, quanto mais desempenho do CPU você tiver, vai aumentar a temperatura, vai aumentar a energia. Você vai ganhar FPS, sim, mas ao mesmo tempo vai aumentar muito a temperatura do seu CPU e isso acaba danificando ao pouco o hardware do seu computador, que é o seu CPU, tá certo? Se você não tiver um watercooler, um aircooler pode ser bem prejudicial para o seu CPU. Então, o que é que eu aconselho, pessoal? É sempre vocês fazerem meio que uma mesclagem entre desempenho, temperatura e uso do seu CPU. E dessa forma, como é que vamos saber se o CPU está sendo realmente utilizado da forma correta? Vamos utilizar dois softwares, duas ferramentas. Uma delas é essa daqui, tá certo? Que é justamente para dar o Unpark, isso aqui é o Quick CPU, na verdade, tá certo? Junto com ele, a gente vai usar o Unpark CPU, que é para não deixar nenhum dos cores do seu CPU ficar estacionado. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, que é o Unpark CPU, esse aqui, tá? E nesse Unpark CPU, o que é que vai acontecer? Ele vai mostrar se seus cores, os seus threads estão estacionados. Veja que no momento aqui, eu estou com um plano que, teoricamente, é um plano muito forte, que é o desempenho máximo, tudo bem? Ele é tão forte quanto o Bitson, pessoal, que é um plano fortíssimo também, que inclusive não está mais disponível gratuitamente, tudo bem? Mas assim, eu estou utilizando ele aqui e vejam que ele tem seis cores estacionados. O que é que na prática isso vai fazer com os seus jogos? Eu vou mostrar agora aqui alguns exemplos de jogos com os cores estacionados, tá certo? Estilo esse meu aqui, que está metade e metade. Veja agora as prints, tá? Nessas prints você pode ver que o FPS é grande, assim, a diferença, não muito grande, mas sim, tem diferença, tá certo? Por quê? Porque o computador, ele não fica utilizando todo o potencial do seu CPU. Isso aqui não confunde com o Hyper-Threading, que eu já mostrei, já trouxe vídeo aqui para o canal, não é a mesma situação. Isso aqui realmente é a utilização dos núcleos do seu CPU, tá certo? Então assim, veja que no meu caso, não fica o tempo todo desestacionado, digamos assim, as palavras nem existem, mas ele fica sim com alguns cores sempre estacionados. E o Quick CPU, que é outro software que eu mostrei para vocês aqui, tá bom? Ele está aqui, é o Quick CPU. Todos os dois links vão estar na descrição aqui desse vídeo, tudo bem, pessoal? E o que é que o Quick CPU vai fazer? Ele está fazendo aqui, primeiro, deixa eu minimizar aqui o Unparked, tá? O Quick CPU, ele vai mostrar todos os dados, uso de energia, uso de cores, qual a situação em que usa tal core. Então assim, ele é super completo e ele atualizou, por isso que eu estou trazendo novamente ele aqui para o canal. Ele teve algumas atualizações, tá certo? Que agora ele vai ter também a parte do standby list, a parte do cache de memória RAM, que meio que está conectado com a utilização do CPU, a sua memória RAM, tá certo? Então assim, vou clicar aqui em Memory Data, veja que ele mostra tudo, por exemplo, o total de RAM que eu tenho, quanto está sendo utilizado, quanto está valiável aqui para mim, reservado. Ele mostra tudo que está em cache, certo? E o que é que vamos fazer sempre? Sempre é a melhor opção para você fazer. Você pode botar o AutoClean Memory aqui para ele nunca deixar a memória RAM presa no standby list ou fragmentada. Eu já mostrei outra ferramenta aqui em relação a isso aqui de memória, que é o Wise Memory, mas o Quick CPU, ele faz meio que uma mesclagem de tudo que você precisa para a memória e CPU. Estou achando ele incrível realmente, beleza pessoal? Você pode marcar aqui para ele dar um AutoClean, tá? Ou então, sempre que você abrir o Quick CPU, você vem aqui, ó, Clean, certo? Veja que automaticamente o utilizado aqui, ó, baixou para a metade. Então, o que eu tinha na memória RAM utilizada está agora exatamente na metade e eu tenho muito mais a valiável aqui, tá? Pode fechar essa parte aqui de memória RAM. Deixa eu minimizar, tentei minimizar. Pronto, agora foi. Tá, aqui no Quick CPU, o que é que é interessante a gente sempre ver, pessoal? Veja aqui, no momento, ó, eu tenho habilitados, cores habilitados, 6 cores, eu tenho 12 threads no total, tá? E para você ver isso, como é que você pode ver? Você vai dar Ctrl, Shift e Esc, para abrir o Gerenciador de Tarefas, eu vou colocar aqui no meio, você vai aqui em Desempenho, tá? Desempenho, e veja que no momento eu estou com uma velocidade aqui de CPU altíssima, muito mais alta que a minha velocidade base. Por quê? Porque eu estou utilizando o máximo de desempenho. Eu botei toda a frequência do meu CPU ao máximo, então ele está realmente a uma velocidade altíssima de clock, tá? E veja que ele tem 12 processadores lógicos, certo? E nesse caso, no meu caso aqui atualmente, mesmo ele tendo 12, ele só está utilizando 6. Vocês podem ver em detalhes aqui, ó, nessa aba daqui. Na CPU core parking, podem ver que ele fica mostrando o quanto está sendo utilizado e o quanto está estacionado, certo, pessoal? Na prática, como vocês viram na print, isso aqui realmente vai tirar o seu desempenho. O que é que vamos fazer, então, para mudar isso aí? Vocês podem simplesmente botar aqui em 100%, aqui em 100% e achar que isso aqui vai resolver, porque você está aumentando a escala de frequência, está tirando tudo que estava estacionado, você vai dar aqui o Apply e vai notar que isso não houve mudança alguma em relação aqui aos cores estacionados. Por quê? Isso aqui, pessoal, só faz com que ele utilize a frequência mínima e máxima sempre em 100%. E como é que podemos confirmar isso? Vocês vão apertar o botão do Windows aqui, Energia, editar plano de energia. Estamos aqui no desempenho máximo, que é o que eu estou utilizando. Alterar a configuração de energia avançada, tá? E vocês vão descer aqui, ó, gerenciamento de energia do processador, o desempenho mínimo e máximo. Antes eu tinha acertado eles, deixa eu até aumentar aqui, ó, porque tá, né, fica bem estranho o mínimo em 100% e o máximo em 99%. Vamos aplicar aqui e dar um OK. De toda forma, com essa configuração avançada de energia aqui, pessoal, não vai fazer com que todos os seus cores fiquem trabalhando. Vamos ver agora, pessoal, um exemplo aqui, por exemplo, na economia de energia. Vamos ativar ele e vejam que ele tem o mesmo problema que eu estava tendo no desempenho máximo, tudo bem? Vejam que os cores aqui não estão no máximo. O que é que vamos fazer? Vamos colocar aqui no máximo, aqui também no máximo, turbo boost no máximo, performance, tudo no máximo. Tudo em 100% e vamos dar o Apply. De toda forma, não deixou de ficar estacionados os cores. E o que é que vamos fazer, pessoal, para que os cores comecem a ficar desestacionados? Vamos utilizar novamente essa palavra. Vamos abrir o One Park CPU, vamos abrir ele mais uma vez aqui. E no economia de energia, que é um plano que realmente não foca tanto em desempenho, ele foca mais em estabilidade. Está aqui no economia de energia, o ativo. O que é que vamos fazer? Vamos dar One Park All. Clicou aqui. Ele vai agora simplesmente, todos os cores que estavam estacionados no plano de energia, de economia de energia, eles não vão mais ficar estacionados. Agora todos eles estão trabalhando, está certo, pessoal? E com isso faz com que você tenha um PC com muito mais desempenho, independente do seu plano de energia. Você vai ganhar muito mais FPS, você vai abrir aplicações mais rápidas, o browser mais rápido. Tudo vai ficar mais rápido por não ter cores estacionados, tudo bem? E lembrando, pessoal, caso você tenha algum receio realmente de seguir essas configurações e saber se realmente está tudo ok com o seu computador, fazer configurações de CMD e Regilite, eu tenho um serviço de otimização particular, que é uma consultoria que eu tenho dado bastante para amadores, para profissionais que querem melhorar o desempenho do seu computador no geral, aumentar o FPS, diminuir o input lag, que é o mais importante em jogos competitivos, está certo? Acabar com aquelas travadinhas. Então se você quer que eu entre no seu computador remotamente pelo N10 e faça essas configurações, fale comigo no Instagram, tá bom? Eu vou colocar o arroba do meu Instagram aqui agora. É só falar comigo que a gente faz o seu agendamento por um certo valor e eu otimizo o seu PC com as melhores configurações do meu canal e algumas adicionais que eu não mostro aqui no canal. Tudo bem? Então é só falar comigo que a gente marca o seu agendamento. Beleza? Mas continuando aqui, fechando aqui, mas o plano que realmente assim eu considero a melhor opção e que ele só vai aparecer aqui para o seu aplicativo de Quick CPU quando você clicar aqui, ó, máximo de performance, veja que está tudo marcado, você vai dar o accept aqui, ok, automaticamente ele vai mudar para o Quick CPU. Esse aqui é o tema mais forte atual, está certo? Ele é mais forte que o desempenho máximo, mais forte também que o Bitson, certo? O Quick CPU, o tema Quick CPU é o, digamos, o plano de energia que realmente vai utilizar todos os cores do seu CPU em máxima performance, está certo? E o que é que você precisa ter bastante atenção em relação a isso? É aqui na parte, pessoal, de sensores, tá? Você vai ter que analisar como está a temperatura do seu CPU justamente por ele estar com mais desempenho, com mais performance, no caso, no máximo de performance, tá? Fique sempre avaliando aqui como está a sua temperatura e não só aqui. Eu aconselho muito também que você faça isso dentro do jogo. E como é que você pode ver mais fácil dentro do jogo? Eu aconselho muito que vocês utilizem o MSI Afterburner, está certo? E configurem ele, tem um vídeo aqui no canal também do MSI. Vocês vão clicar aqui nessa engrenagem, monitoramento, tá? Temperatura de GPU, eu acho interessante você apresentar todos os dois aqui, ó. Você clica nele e clica aqui, exibir informação na tela. Depois você vai descer e lembrando, a temperatura do CPU não é para utilizar o 1 ou nenhum dos seus outros threads. Apenas esse aqui, ó, que é o geral, que ele vai fazer meio que uma união de todas as temperaturas e mostrar a temperatura geral do seu CPU, tá? Deixei marcado, cliquem aqui, ó. Depois vão descer, use o CPU também na tela, marquem aqui, cliquem no aplicar. Depois, informação na tela e escolha uma tecla para que sempre que você apertar essa tecla, ele exiba o MSI e desapareça o MSI. Eu vou mostrar agora aqui um exemplo de como é que o MSI funciona, tá? Ele é bem interessante para você poder, digamos, monitorar a sua temperatura, monitorar o seu FPS, temperatura de CPU, GPU, uso de RAM, tá bom? E, mais uma vez, quando você vir que sua RAM está utilizando muito, você está sentindo muita travada no jogo, pode ser duas situações, como eu acabei de falar. Uma é o CPU gargalando com a GPU, tá certo? Caso, mesmo que ele seja da mesma época, use em harmonia com sua GPU, pode ser que ele não esteja em máximo desempenho dele, ou, claro, pode ser o caso de você ter um CPU mais antigo, um processador mais antigo e, com isso, estar gargalando nos seus jogos. Isso vai ocasionar travadas também. Mas, se não, é a memória RAM, tudo bem, pessoal? É só vir aqui, ó, memória data, dar um clean, ele vai fazer toda a limpeza de tudo que está utilizando e não vai ter mais nada preso, fragmentado ou preso no cache do seu Windows, beleza, pessoal? Então, assim, essa ferramenta é muito interessante. Eu aconselho muito que vocês utilizem, que vocês utilizem o plano Quick CPU, tá certo? Mas, sempre façam um comparativo, analisem realmente, eu abri mais uma vez aqui uma parte de CPU, para vocês darem uma olhada. Sempre analisem se todos os cores, todos os threads do seu CPU estão em utilização, tá certo? E, nesse caso, eu aconselho muito que vocês utilizem o Quick CPU, porque ele já está sempre em 100%, ele está no máximo desempenho do seu CPU para a sua máquina, tá certo? E ele nunca vai estar com os cores estacionados. Diferente já, como acabamos de ver, o desempenho máximo ou o bitson tem, sim, cores estacionados, tá certo? Então, assim, eu aconselho, no meu caso, não tem mais o bitson, porque eu já configurei ele, tudo bem? Mas, tanto o bitson como o desempenho máximo, que eu mostrei para vocês inicialmente, tem, sim, os cores estacionados, tá? Então, se você não quiser que fique, configurem aqui, clique lá no Park CPU, ou utilizem, simplesmente, o Quick CPU, tá bom? O tema do Quick CPU, que é o tema mais aconselhado para você ter o máximo desempenho e um CPU mais otimizado possível para os seus jogos, tudo bem, pessoal? É isso aí, pessoal. Acabamos de ver duas ferramentas incríveis, realmente, que é o One Park CPU, para não deixar nenhum dos seus cores do seu CPU realmente estar estacionado, e, assim, você perder no desempenho. Então, deixe todos eles desestacionados, mais uma vez essa palavra, tudo bem? Além dele, vimos também o Quick CPU, que é um software bem interessante para você manter sempre o monitoramento do uso do seu CPU, o uso dos cores do seu CPU, e escolher o tema mais forte, realmente, para você ter o máximo desempenho de um CPU otimizado, que é o do Quick CPU, tudo bem, pessoal? Além disso, tem aquela parte, aquela ferramenta adicional da memória RAM para que nunca deixe sua memória RAM estacionada também, digamos assim, que é o fragmentado, ou presa no standby list, ou presa no cache do seu Windows. Então, utilize essa ferramenta do Quick CPU. Eu acho interessantíssimo e realmente muito boa para você melhorar o desempenho do seu PC no geral e aumentar o FPS nos seus jogos, acabando com as travadas, tudo bem? Espero que tenham gostado desse vídeo aqui, pessoal. Se gostaram, deixe aquele like. Se você é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreve que ajuda muito a continuar trazendo conteúdo para vocês, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.